eu tenho 27 anos e eu estou cansada de ser uma peronha já tem mais ou menos uns seis meses que eu estou tentando de qualquer maneira ser uma pessoa assim sabe tranquilo uma pessoa que tenta confiar nas outras pessoas mas tudo me leva a ser uma pessoa que não presta porque quando eu tento prestar alguém vai lá estraga tava ruim aí parece que piorou eu não aguento mais quando eu pegava todo mundo metia o louco enganava as pessoas porque eu enganava as pessoas mesmo eu chorava falando que eu gostava e dormia com outra pessoa eu era boa nessa época nessa época aí eu tinha valor ah mas eu era boa meu celular não parava era na hora que eu queria aí resolvi emprestar e onde que eu tô é complicado em senhores mas pelo menos tá cansada já né tá querendo uma vida nova pelo jeito porque a pessoa chega um ponto que ela fala bom já fiz tudo que eu tinha que fazer nessa área já menti enganei e fiquei com vários caras com todo respeito né pessoal foi ela mesmo que falou aí e aos 27 anos quer sossegar porque tá muito corrido fica puxado ficar respondendo uma pessoa num dia saindo com outra chorando por causa de outra e assim claro que cada um faz o que quer da própria vida né pessoal não somos nós aqui que vamos julgar isso mas eu acho que só uma julgadinha também não tem problema né porque quando a pessoa fala que já teve essa fase de pegar vários caras e que metia o louco mesmo enfim quando a pessoa assume pra ela mesma aí pro mundo que o negócio tava demais que ela teve que parar um pouco será que existe alguma vantagem em uma pessoa no caso uma mulher se relacionar com vários caras porque é difícil fala a verdade para uma deusa rara se ela quiser sair com 10 em uma semana ela sai até com 1.000 se ela quiser e aguentar né que esse é o mais difícil geralmente elas não precisam fazer tanto esforço assim se a pessoa fica se abrindo muito emocionalmente primeiro que isso não vai fazer bem psicologicamente para ela dificilmente ela vai estar num relacionamento plenamente satisfeita porque a pessoa sempre fica comparando o relacionamento atual que ela está com os outros aí o cara tá ali se relacionando não sabe do passado né e a deusa rara sempre com aquele olhar de mil jardas olhando para o nada aí o cara pensa nossa é uma pessoa bem pensativa ela né no que será que ela tá pensando será que ela tá planejando as coisas que ela vai ter que fazer para ser uma excelente esposa para mim deve ser só pode ser isso né se o cara é desavisado ele pode até achar isso porque muitas vezes só pela aparência o cara não diz que a pessoa já rodou o carrossel de cima para baixo de ponta cabeça e de tudo que é jeito aí o cara tá pensando que a senhorita tá fazendo planos para vida e ela tá lá só relembrando os desafios que ela teve que enfrentar com saudade do chá de malvadão que deixava ela falando sozinha claro que eu não tô falando dessa pessoa do vídeo específico só toda no exemplo genérico aqui isso não pode ocorrer na vida real a pessoa tá lá olhando para o nada só relembrando de aquela enjambou com três cara de uma vez só enquanto isso me quer estar preocupado em ser romântico e atencioso por isso que eu acho que não é muito saudável quando a pessoa tem vários relacionamentos casuais íntimos atrás da caçamba e não porque eu acho que a pessoa que faz isso é mau caráter nem nada do tipo mas ninguém é obrigado agora também é aceitar a pessoa extremamente rodada né se não for pedir demais eu prefiro uma que não seja tão exagerado assim ainda mais se o cara não mora numa cidade grande e resolve namorar uma pessoa que já teve vários relacionamentos com certeza uma hora ou outra você vai trombar alguém que já enjambrou a sua deusa rara muitas vezes aí de primeira mesmo aí o cara tá lá fazendo papel de trouxa muitas vezes foi pedir a mão da donzela para os pais só entroxando a deusa rara de presente toda hora sendo que num passado bem recente algum conhecido desse cara aí pode ter enjambrado essa deusa rara do jeito que ele quis ir no pelo sem cuspe e sem nada no terreno baldio porque as pessoas não manda no coração né geralmente uma deusa rara quando passa por essa experiência e o cara vai cobrar ela ela vai falar que era muito jovem não sabia o que ela tava fazendo e que hoje em dia ela é uma outra mulher e cansou de moleque é isso que elas falam e é por causa disso que existe tanta emissol também hoje em dia né rapazes não podemos esquecer desse fato porque se a pessoa tem vários relacionamentos casuais só lembrando que eu não tô falando dessa pessoa do vídeo é só um exemplo mas uma hora outra o cara vai leitar dentro sem perceber e vai acabar engravidando a pessoa aí tem casos em que o cara some aí a deusa rara jovem e não tem nada de bom pra ensinar pra criança deixa ela largada e o amor venceu né porque parece que não pode falar nada que isso não é tão bonito assim quanto algumas pessoas acham pra uma deusa rara ter vários relacionamentos como eu falei pra ela é fácil a questão é justamente o contrário quanto ela consegue resistir a tudo que é homem que chega pra ela porque senão também ninguém dá conta né se falar assim pra todos mas qual que é a média que essa pessoa costuma falar assim é com facilidade então já não serve pra relacionamento sério é amiga todo mundo sabe protocolo nesse tipo de situação né é leitado e ghost mas agora falando um pouquinho dessa pessoa do vídeo pelo menos ela cansou cedo se for ver 27 anos ainda consegue jogar uma bola né como diz o senhor saldanha o duro é quando a pessoa reconhece isso só quando chega lá nos 45 50 anos aí não adianta mais né querida vai falar que cansou de moleque com mais de 40 anos e uma coisa muito comum de acontecer é que a pessoa quando ela não é tão velha assim quando tem menos de 40 anos ela não consegue acostumar com o relacionamento monogâmico depois que ela já teve no carrossel a vida inteira imagina só como deve ser difícil né pra uma deusa rara que um dia tá ali vários caras orbitando ela mandando mensagem sendo gado ela também correndo atrás de alguns caras porque não tem shade pra todo mundo então às vezes a pessoa tem até que fazer um iFood e já ter relação íntima logo no primeiro encontro porque se ela não fizer isso outra faz então toma né é a lei do mais forte eu imagino que assim que elas disputam por exemplo um cara que não quer se relacionar sério que tem muitas opções ela pensa o que eu vou fazer o maior gargaflex que esse cara já viu na vida dele vamos ver ou é por bem ou por mal e se nada der certo ainda vou pra mandinga tem umas que fazem de tudo eu já vi vários vídeos assim na rede social e a pessoa algumas vezes acaba viciando nisso ela costuma viver desse jeito e pra largar depois é difícil aí qualquer coisinha que o namorado tá fazendo já viu né vai passar aquele pensamento na cabeça dela pô o que que eu tô fazendo com esse otário aqui podia tá agendando com vários outros caras aí um atrás do outro e tô aqui perdendo tempo e é sempre fazendo aquele olhar de mil jardas e como eu falei nada contra quem tem esse tipo de escolha pra própria vida eu só não acho justo um homem ter que assumir um namoro uma pessoa completamente desbeiçada emocionalmente não tem outra palavra né porque a pessoa já passou por tanta coisa na vida dela que ela não tem mais aquela firmeza emocional ela pode até começar a namorar com alguém mas não é com aquela intensidade com aquela força e por que que isso acontece? porque desbeiçou emocionalmente e o homem também fica desgastado com o tempo se ele tem muitos relacionamentos o cara pensa duas vezes antes de se relacionar quando ele passa por alguma situação difícil tipo traição etc e um cara desgastado com uma pessoa desbeiçada você acha que esse relacionamento vai dar certo aonde? não tem como né pessoal? então é por isso que os relacionamentos hoje em dia estão tão difíceis de darem certo e eu queria saber o que que você achou desse vídeo deixa aí nos comentários falando a sua opinião mantendo o máximo do respeito a pessoa que aparece aí quero te convidar também a conhecer meu canal principal que é o Hackeando a Matrix tem o link aí no comentário fixado tem o nosso grupo do Face que é o Hackeando a Matrix pode entrar lá que você vai ser muito bem recebido muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo valeu!